Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal, e nesse nosso vídeo nós trataremos um pouco sobre estoicismo e espiritismo. Bom, o estoicismo, a escola filosófica que surgiu na Grécia Antiga, uma escola de filosofia helenística, que foi fundada no século III a.C. por Zenão de Sítio. Mas seria praticado, desenvolvido, por assim dizer, posteriormente, por Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio e outros nomes mais Sêneca. Marco Aurélio geralmente são os nomes mais lembrados. Bom, o espiritismo formalmente seria codificado em meados do século XIX, com a publicação do Livro dos Espíritos. Evidentemente, a filosofia estoica, enfim, precede em vários séculos o espiritismo. Mas nós decidimos destacar aqui, estabelecer as correlações entre estoicismo e espiritismo, porque, dentre as correntes ou dentre as escolas filosóficas, o estoicismo, assim me parece, é aquela que realmente se aproxima mais das ideias e das propostas, do ponto de vista moral, ético, etc., do espiritismo. Então, o estoicismo é a corrente filosófica, a escola filosófica que mais se aproxima. De um ponto de vista didático, o estoicismo costuma ser dividido em antigo, helenístico romano e imperial romano. Essa última fase, se assim podemos nos dizer, do estoicismo é de cunho mais religioso e teve os seus principais representantes, dentre os seus principais representantes, justamente Sêneca e Marco Aurélio, Marco Aurélio que foi o imperador romano, inclusive. E várias das propostas, então, da filosofia, ou enfim, da escola filosófica estoica, e nós nos referiremos a ela em outros vídeos aqui no canal, vamos dedicar, inclusive, alguns vídeos aqui à leitura de trechos de determinadas obras de Marco Aurélio, por exemplo, mas principalmente de Sêneca. Várias das proposições, então, da doutrina, ou enfim, da escola filosófica estoica, muito se assemelham, antecederam em vários séculos, mas enfim, se assemelham àquelas propostas de natureza ética, moral, etc., do espiritismo. Isso não é mera coincidência, por certo, porque o estoicismo, ele sim, exerceria aí alguma influência, né, sobre o cristianismo, né, sobre o cristianismo, tá certo? Mas enfim, pelas próprias obras, né, várias delas, por exemplo, de Sêneca, as principais, né, que em outros vídeos aqui no canal nós daremos algum destaque, né, Percebam-se, por exemplo, nesse slide, três obras, né, sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, a vida feliz, três das principais obras de Sêneca, né, os próprios temas aí abordados, né, e veremos que a forma de abordagem, digamos assim, né, do estoicismo, estamos a falar especificamente nesse caso de Sêneca, em muito relembra, né, as propostas morais, etc., comportamentais, né, a filosofia de vida, né, vulgarmente falando, proposta pela doutrina espírita, né, aí daí, então, o nosso interesse em trazermos esse primeiro vídeo, apontando aí, né, brevemente que seja, essa correlação entre estoicismo e espiritismo, né, para quem não conhece as obras de Sêneca, vale muito a pena, por certo, né, estudá-las, e, enfim, todos aqueles que já têm algum conhecimento, né, algum estudo, algum abagave da doutrina espírita, poderão perceber, com certeza, a similitude, né, que há entre muitas das propostas dessa, né, dessa corrente, dessa escola filosófica, chamada estoicismo, e as propostas éticas, morais, etc., da doutrina espírita, né, E, como disse, nós vamos, em outros momentos aqui no canal, nos dedicar, inclusive, a trazer algumas passagens aqui, de obras, sobretudo de Sêneca, né, mas, enfim, vale muito a pena, se você ainda não conhece as obras, conhecer, né, mas, por exemplo, uma das obras de Sêneca tem esse título, né, Como Manter a Calma, né, Hungria Clássico para Lidar com a Raiva, né, ou seja, tudo a ver, é um filósofo, né, escreveu aí há cerca de dois mil anos, aproximadamente, né, quase dois mil anos antes, né, do surgimento da doutrina espírita, mas nos apontando aí caminhos, né, para reformarmos, ou melhor dizendo, aprimorarmos a nossa personalidade, né, E, uma frase de Sêneca, para encerrar, Se é mesmo verdade o que os sábios nos dizem, e se existe um lugar que nos acolhe, depois da morte, talvez o amigo que acreditamos extinto, tenha apenas nos precedido, né, Então, muito da filosofia estoica vai, embrionariamente, se assim podemos nos expressar, antecipar conceitos que serão posteriormente trazidos pela doutrina espírita. Muito obrigado e até a próxima.